A Camille Gabriele é uma menina linda, tem 5 anos de idade, adora brincar. Ela mora com a família em Senador Canedo. Só que desde um ano de idade, a família vem lutando para dar sequência ao tratamento dela. Ela nasceu uma criança normal, só que a partir de um ano, ela foi levada para a UTI com alguns problemas de saúde e a partir daí começou a busca da família, o tratamento para ela. Por que ela foi parar em uma UTI com um ano de idade? Então, ela foi parar na UTI porque viemos de uma viagem e ela estava com muita febre, então ela precisou ser internada naquele momento porque ela já não respirava mais. Ela estava com bastante dificuldades. E aí, em decorrência dessa febre, ela deu laringotracheobronquite, edema de glote, insuficiência respiratória e algumas doenças mais. Aí ela foi e precisou ficar na UTI. Ela ficou na UTI nove dias, entubada. E daí, da UTI, ela foi e subiu para a enfermaria com melhoras, fazendo uso de medicamentos, dentre uns o corticoide, que quando foi tratada. Aí, quando a gente saiu da UTI foi quando começou as decorrências dela, né? Agora, quando nós chegamos aqui na casa da família Senador Canedo, a primeira coisa que a Camille falou é que ela conseguiu comer. O que você falou para o Tico quando nós chegamos ali? Eu consegui comer sozinha. Isso que ela está dizendo aqui, o que poderia ser uma coisa normal para qualquer criança de cinco anos de idade, tem uma explicação. Por que ela está comemorando hoje o fato de ela ter conseguido comer sozinha? Pelo fato de ela ter dificuldades para comer. Às vezes ela não come sozinha e eu que dou a comida para ela. Ou então até ela deita em cima do prato e come sozinha, com a boca. Isso porque ela não consegue segurar o talher. Os movimentos não obedecem o que ela está pensando. Isso, porque os movimentos não obedecem. E devido à progressividade da doença, né? Porque a doença é progressiva. O que ela tem? Ela tem distonia, que é uma doença neuropsicomotor que atinge a motoridade dela, causando dificuldade para andar, para comer, para beber. Ela não se verte sozinha. Às vezes ela não fica sentada em um vaso, que é a coisa mais simples sozinha. Às vezes ela nem consegue andar se locomover direito? Não, às vezes ela não consegue, devido aos movimentos involuntários que vão... Explica para a gente ali o que acontece. Aí ela vem correndo, a perna trava, fica dura, ela cai. E se ela não fizer a fisioterapia, pode ocorrer dos nervos dela atrofiar. Agora, tem uma outra questão, que foi diagnosticada essa doença, demorou muito, né? Demorou muito, porque devido a eu ter ido a vários médicos, né? E eles falaram para mim que era normal, que ela ia melhorar. Aí, quando o pai dela entrou na prefeitura, a gente conseguiu o plano. E foi através desse plano que a gente conseguiu, né? Que o médico dela fez a consulta, fez vários exames, que foi diagnosticado que ela tem a distonia. Então, assim, além dessa fisioterapia também, ela faz uso do medicamento, né? Que é o biperideno, que é para ajudar ela a andar mais, né? Agora, a gente tem até imagem aí, que o André Luiz mostrou, ela tomando água. Ela não consegue segurar o copo e beber água, por exemplo, sozinha. Não, ela não consegue beber água sozinha e segurar o copo, devido à involuntariedade dela. Ela tem que morder o copo e tirar as mãos. É, ela tem que morder o copo e tirar as mãos, ou beber em copos de bebê, que tem bico, que tem alças para poder segurar. O que é essa doença? O que você já tem de conhecimento dessa doença que ela tem? Assim, segundo o que eu tenho visto, a doença, devido ao grau dela, se tiver muito alta, ela pode perder a fala, ela pode ficar em cama, pode nunca mais andar. Pode atrofiar os membros? Pode. Só que hoje, a Camille, ela faz um tratamento com o neuropediatra, só que o tratamento é meio que pelo rumo, porque precisa ter um exame, precisa fazer um exame para, digamos assim, fechar o diagnóstico e fazer o tratamento adequado, né? Exatamente, ela precisa desse exame para poder ela ter uma vida melhor. Para fechar esse diagnóstico e adequar o tratamento para a Camille, é preciso fazer um exame, como é que ele chama? Painel para distonia. Esse painel, segundo a pesquisa feita pela Fernanda, não pode ser feito, não tem como ser feito em Goiás, você não achou nenhum laboratório, nenhum local que faz esse exame aqui em Goiás? Não, aqui em Goiânia não existe esse exame, só em São Paulo que faz. Então, pesquisando na internet, buscando informação, a Fernanda descobriu que esse exame, né, é feito em São Paulo, custa 5 mil reais, isso na última vez que ela pesquisou, né? Exatamente, só o exame dela é 5 mil reais fora a viagem, não sei se precisa de hospedagem, porque chegando lá eu tenho que procurar o laboratório, né? E se não adequar o tratamento, o que pode acontecer? O que pode acontecer é a perda dos movimentos dela, aí é com uma doença progressiva, então ela vai ter mais dificuldade, cada dia ela vai piorando, piorando, até o dia que Deus levar. E hoje, a campanha que vocês estão fazendo é justamente para arrecadar dinheiro para fazer esse exame. Exatamente, a gente tem ela no Facebook, né, a gente tem uma página que é Todos por Camille, que inclusive a gente já buscou, né, meios, assim, eu faço uma rifa de um painel dela, que assim, eu não consegui, é muito dinheiro, eu vendi só 80 rifas, para 5 mil, né, está muito longe. Todos que puderem me ajudar, né, para a gente conseguir, né, porque é muito importante para ela. Porque, inclusive, a Fernanda, né, se emociona aqui ao contar a história da Camille, porque ela trabalhava e a patroa chegou a dizer para ela, né, diante de tantas vezes que você falhava ao trabalho para cuidar da Camille, que você escolhesse o trabalho ou a sua filha. É, ela falou que eu deixasse ela na UTI do jeito que ela estava e fosse trabalhar, porque ela só estava na UTI, ela não ia sair, então para mim escolher, né, eu prefiro a minha filha. E aí hoje eu não trabalho, eu vivo por conta dela, já vendi também bombons para tentar conseguir o dinheiro dela, mas é muito dinheiro. Se eu conseguir pelo menos os 5 mil, que é o exame dela, a gente tenta conseguir a passagem, é que é mais barato. Inclusive, a fala também já começa a apresentar problemas. É, a falha é falha, é falha, é falha por causa que, segundo a doença, pode até perder a fala, né, mas que Deus não vai deixar porque ela ama cantar, então ela precisa... Ah, ela gosta de cantar. E conversar, ela gosta muito. O que você gosta de cantar, Camille? Canta para o time. Mamãe, já pensando só em sua vida, tu és a rocha mais linda. Onde você aprendeu essa música? Lá na minha escola. O que mais que você gosta lá na escola? De lanchar. Você gosta do lanche na escola? Gosto. Então você está correndo contra o tempo para conseguir fazer esse exame? Na verdade, bem contra o tempo, porque já tem um ano que eu tento juntar, né, o dinheiro para fazer o exame dela, mas como eu moro de aluguel, né, e tem mais outras três crianças, então fica difícil, né? A Camille até ganhou esse painel, né, um painel para colocar a TV, para fazer uma rifa. Aqui está a cartela da rifa, isso com o objetivo de conseguir arrecadar esse dinheiro para que ela possa fazer esse exame lá em São Paulo. Só que vendeu muito pouco, Fernando. Vendeu muito pouco, vendeu só 80 rifas. Então, na verdade, vocês conseguiram muito pouco? Muito pouco, muito pouco. Perto do exame dela, né, é muito pouco. E assim, vocês não têm como pagar esse exame, né? Eu não tenho condição, né, porque eu não posso mais trabalhar, o pai dela ganha um salário mínimo para cuidar da gente e mais das três crianças. Vocês ainda pagam aluguel? Moramos de aluguel, pagamos aluguel. Nesse vídeo postado, na página criada para ajudar a Camille, mostra, inclusive, com mais evidência, a dificuldade que ela tem para caminhar. Como é que as pessoas podem ajudar vocês nessa campanha? Eles podem estar me ligando no 9354-3489 ou no 9272-3154, que é o da tia dela. Tá, então, você que puder ajudar, né, na verdade, a evitar que o problema dessa criança piore, é só entrar em contato com a família, os telefones estão aí, porque a família precisa urgentemente arrecadar esse valor, né, pelo menos aí 5 mil reais, que é o valor que a Fernanda descobriu que custa esse exame lá em São Paulo. Mas precisa aí de passagens e hospedagens também em São Paulo para que ela possa fazer esse exame. Faz aí o pedido, né, para que a população possa ajudar você a salvar a Camille. Então, gente, eu peço a vocês que me ajudem a dar uma vida melhor à minha filha, porque ela gosta de brincar, ela gosta de correr, ela gosta de andar de bicicleta, e ela não pode fazer isso, porque se ela corre, ela cai, ela se machuca, na escola ela não pode brincar em todos os brinquedos, ela tem um apoio que ajuda eu a cuidar dela lá, né. E assim, é difícil, né, ver um filho querer fazer uma coisa e não poder, e eu não posso fazer nada, porque no momento eu não tenho condição, eu não tenho. Eu não tenho condição, eu não tenho condição, eu 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 tenho condição Obrigado.